Entra o time do Faustão aqui! Cada um demonstra o carinho que tem pelo apresentador, carinho em forma de música. De segunda a sexta é o Faustão na Band, vai ter Faustão na Band. Ô louco, o que eu posso fazer se eu tenho saudade? Janeiro na sua casa, o que não vai faltar é novidade.